Olá, bom dia! Incentivo à cultura, governo federal anuncia novas regras que vão permitir o financiamento de projetos em todas as regiões do país. Recuperação do Museu Nacional, BNDES já investiu 50 milhões de reais na restauração do prédio destruído por um incêndio em 2018. Sexta-feira, 24 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. No palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o presidente Lula assinou o novo decreto de fomento à cultura, o que vai descentralizar os recursos que podem ser captados por projetos culturais e financiar iniciativas em todas as regiões do país. O novo decreto de fomento à cultura foi comemorado com o mestre Sala e a porta-bandeira da campeã do Carnaval do Rio, a imperatriz leopoldinense, e com a música de Miguelzinho do Cavaquinho, um menino de 12 anos que toca samba nas redes sociais. O decreto foi assinado pelo presidente Lula, pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. O nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país, que ninguém nunca mais ouse desmontar a experiência cultural do povo brasileiro e a prática cultural do povo brasileiro. A principal mudança será na Lei Rouanet, que busca o investimento da iniciativa privada no setor cultural por meio de isenção fiscal no imposto de renda. Responsável pelo patrocínio de 3.500 ações culturais por ano, a lei capta cerca de 2 bilhões de reais na chamada economia criativa. Entre as medidas anunciadas está a possibilidade de o Ministério da Cultura atuar junto aos patrocinadores por meio de editais públicos. A ideia é que os recursos sejam melhor distribuídos por todo o país. As medidas vão aumentar os investimentos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. O novo decreto confere clareza às responsabilidades da administração pública e do agente cultural com simplificação de instrumentos para que todos os envolvidos possam focar no que é essencial da promoção da cultura, dando segurança processual para todos. O decreto vai renovar a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, responsável pela análise dos projetos que buscam patrocinadores pela Lei Rouanet. O governo também anunciou avanços nas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc e na Política Nacional de Cultura Viva, que beneficia as populações mais vulneráveis. A escala de investimento que a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2 concretizaram é inédito no Brasil. É uma colheita de resultado das mãos de muitos semeadores e que a nossa equipe do Ministério tem uma enorme responsabilidade em fazer dessa oportunidade a maior revolução cultural vista nos últimos tempos. O Museu Nacional do Rio de Janeiro está sendo reconstruído depois do incêndio que destruiu a maior parte das instalações em 2018. Ontem, uma comitiva do governo federal visitou o local para acompanhar o andamento das obras. O presidente Lula visitou, acompanhado de ministros, o prédio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele inspecionou o andamento das obras e conversou com os trabalhadores. Destruído por um incêndio em 2018, o Museu Nacional literalmente ressurge das cinzas. A previsão de reabertura é 2026, mas para isso ainda é necessário se obter 40% das verbas, dinheiro que poderá vir da iniciativa privada e também do poder público. Mais da metade de tudo que foi feito em termos de restauração, recuperação, foi o BNDES que financiou. E aqui no Museu Nacional nós já aportamos 50 milhões de reais, junto com a Fundação Vale e o Bradesco, cada um mais 50, que é o que permitiu chegarmos até aqui. O diretor do Museu Nacional ressaltou a importância do envolvimento de toda a sociedade na recuperação do prédio. Juntos com o museu, pegando a sociedade civil, pegando os diferentes organismos governamentais, nacionais e internacionais para devolver o museu para a sociedade. O Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deu posse aos membros do Comitê Gestor do Cais do Valongo. O local no Rio de Janeiro foi o maior entreposto de compra e venda de africanos escravizados nas Américas. A cerimônia que deu posse aos membros do Comitê Gestor do Cais do Valongo aconteceu no Museu de Arte do Rio de Janeiro. O comitê é composto por 15 membros da sociedade civil e 16 representantes dos governos federal, estadual e municipal. O grupo será responsável por planejar ações de preservação, revitalização e promoção do sítio arqueológico. Vocês são fundamentais, porque sem vocês não há democracia. E a partir de agora, com o Comitê Gestor reconstruído e com também o Comitê Interministerial, que vai apoiar o Comitê Gestor em todas as políticas propostas do desenvolvimento e na formulação desse centro de referência sobre a memória da herança africana no Brasil. O que será, como será, quem dirá, são vocês. O Comitê, criado em 2018, foi destituído por decreto presidencial em 2019. No dia 21 deste mês, o IFAM restituiu o colegiado. Isso é reconhecimento, isso é respeito. É o que a gente mais precisa. E esse lugar, o que a gente está fazendo hoje, todas essas posses, o Comitê Interministerial, também é uma prova de respeito de passos que a gente vai conseguir dar. As ruínas do antigo porto foram descobertas em 2011. O Cais do Valongo é considerado o maior ponto de desembarque de escravos na história do mundo e foi reconhecido em 2017 como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Ao final da cerimônia, a ministra da Cultura cantou em homenagem à memória de gerações de homens e mulheres que sofreram durante um período de 388 anos de escravidão no Brasil. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. O presidente Lula fez uma visita ontem ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde é desenvolvido o PROSUB, Programa de Submarinos da Marinha. O PROSUB representa um grande avanço tecnológico e estratégico para o país, que será capaz de projetar, construir e operar seus próprios submarinos. Além disso, o programa tem um impacto significativo na economia, já tendo gerado mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, envolvendo cerca de 700 empresas. Em visita ao Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o presidente Lula e a comitiva conheceram o segundo submarino desenvolvido, chamado o Maitá, que está em fase de testes finais para se somar à frota já existente. De acordo com o cronograma do PROSUB, o setor de operações da Marinha vai receber o submarino Maitá no segundo semestre deste ano. Em seguida, vão ser entregues o Tonelheiro e o Angostura, que estão em diferentes fases de desenvolvimento. Depois da entrega dos quatro submarinos, está prevista a construção do submarino Almirante Álvaro Alberto, de propulsão nuclear. O Brasil tem vocação para o desenvolvimento e o uso da tecnologia nuclear. Em vários setores, não só no setor energético, setor de defesa, mas no setor de saúde, de segurança alimentar, de segurança hídrica. Todos serão usados para tomar conta da costa brasileira e dos quase 3,5 milhões de quilômetros quadrados da chamada Amazônia Azul, área marítima de atividades pesqueiras, exploração de recursos biológicos e minerais e por onde trafegam 95% do comércio exterior brasileiro. Eu, quando enxerguei a necessidade de desenvolver uma indústria de defesa no Brasil, é porque em todos os países do mundo, a indústria de defesa, ela contribui com a economia como um todo, além de preparar de forma mais sofisticada, sabe, com muito conhecimento científico e tecnológico, as nossas Forças Armadas e o próprio país. Ainda no complexo de Itaguaí, o presidente Lula falou sobre a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O presidente Lula também falou sobre as prioridades do governo. A única coisa que eu sei é que a economia brasileira precisa crescer, nós precisamos gerar emprego. É por isso que nós fizemos, nesses primeiros 80 e poucos dias de governo, a recuperação de todos os programas sociais que tiveram sucesso no meu período de governo, todos os programas. Agora, quando a gente for anunciar o que aconteceu nos 100 dias, nós vamos, então, apresentar um outro programa de desenvolvimento para esse país. Nós temos que fazer estrada, temos que fazer pão, temos que fazer ferrovia, temos que cuidar do saneamento básico, cuidar do tratamento da água, nós temos que cuidar da saúde, cuidar da educação. Tem tudo para fazer. E o presidente Lula tem viagem marcada para a China. A visita tem como meta ampliar as relações políticas e econômicas com o país asiático e reforçar o protagonismo do Brasil no mundo. O convite para a visita foi feito pelo presidente chinês, Xi Jinping. É a primeira vez neste mandato que Lula embarca para um país de fora do Ocidente. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 20 acordos serão fechados em temas como agricultura, energia limpa, ciência e tecnologia e combate à fome. Tem como objetivo o aprofundamento da parceria estratégica global. O Brasil e a China têm desde 2012, são dois grandes países em desenvolvimento. As duas nações têm mantido diálogo por meio de grupos como o BRICS, formado por países de economia emergentes, e o G20, que reúne as maiores potências mundiais. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2022, a corrente de comércio atingiu cerca de 150 bilhões de dólares e a expectativa é de novas parcerias nos próximos anos. O BNDES tem acordos que estão prontos para ser assinados. Nós queremos trabalhar numa gama muito ampla de projetos de parceria com o Banco de Desenvolvimento da China, com o Banco dos BRICS. Além de fortalecer o comércio, a visita do presidente Lula à China deve também ajudar o Brasil a se posicionar como mediador internacional. Vinculando-se a China e a Índia, a voz do Brasil tende a ecoar ainda mais. E aí, nesse caso, em termos diplomáticos, se o Brasil se torna um dos protagonistas da resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia, há uma chance muito grande de pautas como a reforma do Conselho de Segurança, o assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU voltar. vão tentar costurar uma espécie de acordo, de paz, se é que isso vai ser possível nos próximos meses, e reposicionar o Brasil no mapa da política internacional. E a China, principal parceiro comercial do Brasil, vai voltar a comprar a carne produzida aqui no país. As vendas tinham sido suspensas depois da divulgação de um caso do mal da vaca louca no Pará. Após um mês de embargo à carne bovina brasileira, a China suspendeu a restrição e vai voltar a comprar o produto. A decisão foi tomada após reunião do ministro da Agricultura do Brasil com autoridades do governo chinês no país asiático. A liberação das exportações é para as carnes de animais abatidos a partir do dia 24 de março. Tenho certeza que esse é um passo para que o Brasil avance cada vez mais com credenciamento de plantas e oportunidades para a pecuária brasileira. A venda de carne bovina para a China foi suspensa no dia 23 de fevereiro, depois da divulgação de que um boi no Pará apresentava sinais do mal da vaca louca. O animal foi sacrificado. Um exame feito por um laboratório independente apontou que tratava-se de um caso atípico da doença, que é quando o animal adoece de forma orgânica, muitas vezes por conta da idade. Até hoje, no Brasil, não surgiram casos clássicos do mal da vaca louca, provocados pela ingestão de carnes e pedaços de ossos contaminados. O planejamento dos gastos públicos vai ser feito com a participação da sociedade. O anúncio foi feito pela ministra Simone Tebet, que também defendeu a proposta da nova âncora fiscal. Simone Tebet defendeu nesta quinta-feira o equilíbrio nas contas do governo para facilitar mais investimentos em políticas públicas. Tebet elogiou a proposta do Ministério da Fazenda do novo arcabouço fiscal. O arcabouço está saindo dentro do Ministério da Fazenda e na sua moldura tem todo o aval do Ministério do Planejamento e Orçamento. Posso dizer que a moldura desse arcabouço fiscal está muito boa. Agora é hora de analisar parâmetros de acordo com uma decisão política do presidente da República, de esticar um pouquinho mais ou de espremer um pouquinho. Mas eu tenho certeza que vamos chegar num bom termo e depois da China o presidente já vai poder anunciar o arcabouço junto com o Ministério da Fazenda. Tebet lembrou que os gastos atuais são despesas obrigatórias e que fazem parte do orçamento de 2023 apresentado no ano passado e afirmou que o governo vai ouvir a sociedade sobre a proposta do Plano Plurianual, PPA, que traz o planejamento das contas públicas para os próximos quatro anos. Esse PPA vai ser participativo. Nós vamos estar andando todas as capitais, ouvindo a sociedade, os conselhos, a sociedade civil, para que eles digam que Brasil eles querem e nós queremos para os próximos quatro anos. A ministra do Planejamento e Orçamento disse que para este ano a estimativa de saldo negativo nas contas públicas é de 120 bilhões de reais. Nós tínhamos um déficit fiscal precificado, vou arredondar, de 230 bi, e hoje nós temos uma projeção de 107 bi, por mais que tenhamos aí que fazer um ajuste quando o salário mínimo vier e chegaremos aí, talvez no próximo relatório, algo em torno de 120 bi de déficit. Nós estamos falando de reduzir 2,3 de déficit do PIB brasileiro, já agora numa projeção de reduzir para 1% do PIB. Então nós estamos falando em reduzir à metade até o final do ano esse déficit fiscal. O Ministério da Justiça vai investir 6 milhões de reais em ações de apoio a mulheres que usam drogas. A iniciativa faz parte de uma estratégia para efetivar os direitos do público feminino na política nacional sobre drogas. O ministro da Justiça e Segurança Pública assinou portaria que cria um grupo de trabalho entre ministérios para procurações voltadas às mulheres que usam droga e vivem em situação de vulnerabilidade no país. A medida faz parte da estratégia nacional de acesso a direitos para mulheres na política sobre drogas. Mulheres que vivem nesses contextos estão sujeitas a situações dramáticas, da perda da vida de seus filhos como vítimas da violência letal. Por isso, merecem assistência e reparação. Também foi anunciada a liberação de cerca de 6 milhões de reais para apoiar organizações da sociedade civil que atuam na defesa das mulheres afetadas pelo tráfico, em especial, negras e indígenas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os recursos serão liberados por meio de edital em duas etapas. A primeira já agora em março e vai beneficiar uma organização por região do país. O dinheiro da segunda etapa será liberado em agosto e vai contemplar três organizações por região. É um passo importante para a gente combater o feminicídio. É um passo importante para a gente combater essa violência contra as mulheres. As ações fazem parte de um conjunto de medidas anunciadas em março no Mês das Mulheres. Nós lançamos um monte de edital para ajudar as entidades. Todos os órgãos do Ministério fizeram agenda relativa ao Mês da Mulher, todos sem exceção. A Receita Federal arrecadou em fevereiro quase 159 bilhões de reais e atingiu o melhor resultado para o mês desde 1995. A soma de impostos, contribuições e outras receitas arrecadadas pelo governo federal em fevereiro teve um aumento de 1,28% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O valor superou 158 bilhões de reais. É o melhor mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 1995. Entre os fatores que influenciaram no resultado final está o aumento de 6,5% na arrecadação da contribuição previdenciária por causa do crescimento no número de empregos no país. Nós temos a surpresa positiva do desempenho da massa salarial, que significa que a atividade econômica também vem acompanhada de uma retomada do nível de emprego. Hoje, a partir das 10 da manhã, a Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda do mês de março de 2023. Mais de 94 mil contribuintes vão receber o crédito bancário até o dia 31 de março. Para mais informações, é só acessar gov.br barra Receita Federal. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Um ótimo fim de semana para você. Tchau. 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 Tchau.